Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1º. Antes de ler o texto, eu quero falar aqui da minha gratidão de ver nessa manhã Gustavo, Eliane, Clarice, Samuel, Sossô, Paulinho. Já tinha alguns dias que eu não podia vê-los de perto, viajando, em razão do ministério, não é, Gustavo? Bom demais, está, Gustavo, ver vocês nessa manhã. E eu espero depois poder dar um abraço apertado, fraterno, em vocês. A palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1º, versículo de número 2 até o versículo de número 10, assim está escrito na palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, segundo, da abnegação do vosso amor, e terceiro, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Santo Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. As marcas de uma igreja modelo. É o tema da nossa mensagem nesta manhã. Mark Devin, em um de seus livros, ele inicia a sua obra falando que às vezes as pessoas estão à procura de uma igreja e um fator que elas vão considerar é a música. Aquela igreja tem uma boa música, como que são os músicos daquela igreja, como que são as pessoas que cantam naquela igreja. Então são coisas que as pessoas estão à procura. Às vezes a estrutura tem uma boa estrutura, oferece um espaço confortável, tem um espaço aprazível, bem estruturado para o Ministério Infantil, e várias coisas são elencadas por esse teólogo americano Mark Devin. E, certamente, as pessoas na nossa geração, elas estão à procura mesmo de algumas dessas coisas, desses itens e outros mais, surgem no meio do caminho. E é interessante notar que, nesse texto, você vai perceber que, embora a palavra de Deus esteja como que fomentando e fazendo com que essa igreja se torne ou se tornasse uma igreja modelo, não só na Macedônia e a Caia, mas em várias partes daquele contexto onde ela estava inserida, ela, então, causava um tipo de influência em outros irmãos, você vai perceber que, nessa igreja, nem mesmo o pastor, nem mesmo o líder dessa igreja, que nem menção dessa pessoa é feita, e provavelmente tinha, e com certeza tinha alguma liderança, é mencionado. E é interessante isso, porque, nos nossos dias, às vezes, dentre esses vários itens que as pessoas consideram para se tornar membro de uma igreja, e não estou dizendo que isso não seja importante ou não tenha alguma importância dentro daquilo que a gente busca para servir a Deus com a nossa família, com os nossos filhos, para o nosso crescimento espiritual, mas, às vezes, há o equívoco, até mesmo quando se centraliza na figura de uma pessoa no seio da igreja, o que é muito comum nos nossos dias. Por que isso é perigoso? Porque, se aquela pessoa, em algum momento, for demovida daquele contexto, as pessoas pedem a razão de estar ali. E, em alguns casos, na maioria dos casos, inclusive a igreja entra em crise, porque talvez ela não conseguiu olhar para essa dimensão mais ampla da igreja, da igreja como um corpo, da igreja enquanto organismo vivo, que não se centraliza em uma pessoa, que não se centraliza em um programa, que não se centraliza em um método, mas se centraliza no todo da vida cristã, que envolve todos os membros na sua vida, no que diz respeito ao serviço que deve ser prestado ao Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo estava em Atenas, depois de pregar o Evangelho em Tessalônica, depois de descer para Bereia e de sofrer perseguições nessas duas cidades, ele vai para Atenas, e em Atenas ele aguarda a chegada de Timóteo e Silas. Nós falamos disso domingo passado. E ele tem uma preocupação no seu coração pastoral. Será que os meus irmãos resistiram? Será que os meus irmãos, diante da perseguição, da turbulência em que eles enfrentam em Tessalônica, será que a fé desses meus filhos foi mantida? Ou será que ela foi trucidada? E aí Paulo, enquanto espera na cidade de Atenas, ele então recebe Timóteo e dá uma missão a Timóteo. Nós vimos isso no capítulo 3 dessa carta, a partir dos versos 4, no verso 6 então, Paulo vai falar que quando a chegada de Timóteo, quando Timóteo regressa de Tessalônica, Timóteo vem munido então do relatório. Qual seja o relatório? Ô Paulo, aquela igreja está mais firme do que nunca, Paulo. A tribulação, Paulo, a perseguição não foi capaz de matar aquela igreja. Os acontecimentos, as hostilidades enfrentadas por aquela igreja não foi capaz de sufocar a fé daquela igreja. Ô Paulo, aquela igreja é uma igreja que tem uma fé operosa, que tem um amor abnegado, que tem firmeza de esperança, Paulo. E isso então leva o apóstolo Paulo animado, portanto, por essas evidências que acabam credenciando a vida dessa igreja e como essa igreja vive, isso traz consolo para Paulo e Paulo então escreve essa carta que nós temos em mãos e que nós lemos nessa manhã. Digno de nota, e me dirijo aqui aos meus presbíteros e ao reverendo Robson, digno de nota que, tendo essas informações, Paulo se dirige à igreja depois de fazer a sua costumeira saudação, ele se dirige à igreja dizendo o seguinte, damos sempre graças a Deus por todos vós, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. E aqui eu me dirijo aos presbíteros e ao reverendo Robson. Nós, como liderança da igreja, como pastores da igreja, precisamos orar por toda a igreja, precisamos aprender a fazer menção de toda a igreja, de todo membro da igreja, precisamos conhecer a igreja e colocar a igreja diante de Deus com gratidão, mas também orando pela igreja por conta dos embates, das lutas que se travam, das batalhas que surgem no seio da igreja, na vida de irmãos da igreja, de famílias da igreja e nós, no exercício do nosso pastoreio, precisamos, por meio deste bem precioso que é a oração, dar graças a Deus, mas também orar por cada irmão, fazer menção por cada irmão, por cada mulher, por cada homem, por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem da igreja, nós precisamos orar por todos eles, precisamos nos dedicar em oração e fazer menção de cada membro do corpo de Cristo onde pastoreamos, onde fomos levantados por Deus para cuidar, nós temos uma lição aqui para nós, liderança, portanto, Paulo, Silas e Timóteo eram homens que oravam pela igreja, mas nesse texto eu quero dividir aqui em três blocos destracando algumas dessas marcas que eu penso que são importantes e onde animar o nosso coração. O primeiro bloco nós vamos aí do verso 2 até o verso 3 e nós vamos perceber nesse primeiro bloco três verbos, irmãos, nós temos como que um eixo que move essa construção em que Paulo ressalta essa trilogia de virtudes, quais sejam a virtude da fé operosa, do amor abnegado e da firmeza, da esperança daquela igreja. Quais são os verbos? O verbo mencionar, o verbo recordar, o verbo reconhecer ou o verbo saber. Veja você que no versículo 2 ele diz assim mencionando-vos, versículo 3 recordando-nos e no versículo de número 4 reconhecendo. Então nesse início dessa carta esses três verbos funcionam como um eixo. Eles estão atrelados, eles são os verbos principais nessa construção em que Paulo por meio da oração que é dirigida a Deus que além de ser o nosso Deus é também o nosso pai Paulo diz olha eu menciono vocês eu me recordo de vocês diante do nosso Deus e por conta do que eu escutei e por conta das informações que chegaram até mim eu oro ao nosso Deus eu oro ao nosso pai com gratidão eu vibro com isso com essas notícias que chegaram até mim então veja que nesse eixo verbal você tem essas três virtudes a fé operosa que Paulo vai mencionar o amor abnegado e a firmeza da esperança da igreja em primeiro lugar então a sua fé a sua fé note meus irmãos que a fé dessa igreja ela não é uma fé inativa ela não é uma fé apenas conceitual ela não é alguma coisa que fica na esfera da mente exclusivamente não é uma coisa abstrata é difícil definir fé mas quando Paulo está falando de fé na vida desses irmãos é algo que vai ganhando o campo concreto que vai ganhando o campo da visibilidade é alguma coisa palpável é alguma coisa que pode se ver e pode constatar não é alguma coisa apenas que se fala sobre doutrinas sobre a assimilação das verdades cristãs é algo em que a igreja se vê fazendo no seu dia a dia enquanto agente de Deus na sociedade onde ela estava inserida é uma fé portanto atuante e o conceito de fé operosa aqui é ergon do grego a ideia de trabalho penoso de trabalho forçado que resulta na comprovação da fé meus irmãos nós não podemos ser um povo reconhecido apenas por conta do conjunto de verdades cristãs que nós professamos nós precisamos ser um povo que essas verdades cristãs que nós professamos que chegaram até nós que alinhou e deu-nos a compreensão e a capacidade de explicar porque que nós cremos desse jeito porque que nós agora andamos servindo ao Deus vivo nós precisamos além disso trazer evidências concretas dessa fé que nós professamos sabe por que meus irmãos porque fé que fica apenas no aspecto intelectual é fé de demônio Tiago diz isso creste tu que Deus é um só Tiago diz quando ele está falando de fé e obras imagina que nessa pergunta ou nessa colocação de Tiago alguém dissesse um bom calvinista reformado alguém afeito a boa teologia a montoeira de obras que são produzidas e disser sim creio que Deus é um só e vou além não que ele é apenas um só mas que ele subsiste em três pessoas Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo talvez Tiago então aplaudisse e dissesse certíssimo corretíssimo teologia boa sã doutrina bem colocada bem ajustada bem sistematizada mas isso por si só não resolve fé que não leva você para as práticas da verdade que você crê crê é fé de demônio não pode fazer nada não pode mudar nada não pode alterar nada uma pessoa assim que tem só esse tipo de fé que não vai se delineando na sua história na sua existência não pode evidenciar portanto que é uma pessoa salva Paulo então recebe a informação e diz olha essa igreja é uma igreja que tem uma fé operosa segundo seu amor um amor prestativo irmãos e aqui o conceito do grego para falar de amor abnegado copós é a ideia também de trabalho exaustivo não é uma coisa sentimental não é uma coisa em que as pessoas estão no âmbito sensitivo é alguma coisa concreta é alguma coisa que é demonstrada nas relações das pessoas umas com as outras de um amor que é qualificado de um amor que está disposto a abrir mão daquilo que a priori você julga ser seu mas você está disposto a promover algum tipo de sacrifício para que o outro perceba e seja abraçado com este amor que você professa e tem da parte de Deus e aliás meus irmãos essa é uma insigna do discípulo de Cristo amor nós não seremos reconhecidos como discípulos de Cristo por conta do tamanho ou do valor do nosso dízimo ou da nossa oferta muito embora isso faça parte do culto isso é doutrina bíblica isso é verdade cristã nós não seremos reconhecidos como discípulos porque frequentamos um espaço onde a igreja comparece para adorar a insígnia do discípulo de Cristo é o amor que os membros tem uns para com os outros Paulo está dizendo portanto que essa igreja além de fé operosa tem um amor prestativo um amor abnegado mas não só isso em terceiro lugar a sua esperança ele vai dizer firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo diz a palavra de Deus e aqui esse conceito de esperança igualmente qualificado a firmeza da vossa esperança não é aquele tipo de esperança que você olha para o aguardar de alguma coisa a qualificação dessa esperança aqui ela traz a ideia de algo em que o cristão foi capacitado habilitado por Deus para suportar a pressão no dia da tribulação é algo que envolve a sua existência no contexto que você está em que lhe dá paciência para enfrentar as tribulações e as perseguições e as lutas que você enfrenta e por que isso é importante isso faz todo todo sentido porque Paulo saiu dessa cidade por conta da perseguição e os irmãos convertidos que ficaram naquela cidade e que surgiram mediante a pregação do evangelho ou que foram transformados mediante a pregação do evangelho são cristãos que ficaram igualmente debaixo da perseguição daí Paulo então vai dizer o seguinte que diante dessa pressão que eles enfrentam eles se mantêm pacienciosos eles são habilitados de tal forma por Deus que eles aguentam a pressão daquilo que eles enfrentavam na cidade com os olhos no Senhor Jesus Cristo isso nos traz uma lição para as nossas batalhas do dia a dia das aflições que nós enfrentamos a esperança que nós temos que de alguma forma ela pode ter o aspecto elemento que aponta para o futuro ela entretanto é uma capacitação de Deus que habilita os cristãos no lugar onde eles estão diante das lutas que eles enfrentam a suportar aquilo que acontece ali onde eles estão seja de qualquer natureza seja de qualquer natureza seja perseguição seja uma batalha que surge na família é algo em que você está preparado habilitado pelo Senhor para vivenciar e aguardar com paciência aquilo que está acontecendo então veja só neste primeiro bloco então Paulo vai falar dessas três virtudes que são marcas de uma igreja modelo que faz com que olhemos para essa igreja para o modo como ela viveu e para desejarmos isso e para vivemos da forma tal como ela viveu agora veja só a amarração da ideia da trilogia de virtudes com a pregação do evangelho veja o versículo de número 4 depois que Paulo fala assim olha vocês tem fé operosa vocês tem amor abnegado vocês tem firmeza de esperança no Senhor Jesus Cristo aí Paulo continua e amarra a ideia tanto com a trilogia das virtudes quanto com a pregação do evangelho que aconteceu no seio daquela igreja e aí ele usa o terceiro verbo que dentro desse eixo dessa construção é muito importante reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição o que que faz com que Paulo dentro da existência da igreja olha para a vivência da igreja para aquilo que a igreja está fazendo e fala assim de fato vocês são eleitos de Deus as trilogias das virtudes a fé operosa amor abnegado firmeza de esperança juntamente com aquilo que vem depois que ele explica porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra veja só que ele amarra a ideia o que que comprova que alguém é eleito de Deus já que a eleição a verdade da eleição a doutrina da eleição é atemporal porque Deus escolheu o seu povo a sua igreja antes da fundação do mundo como então que eu posso olhar para você você pode olhar para mim e as pessoas podem olhar para nós e dizer eis ali um povo escolhido de Deus eis ali um povo eleito de Deus é se aquele povo tem fé operosa se a verdade ela é atemporal está fora do tempo como que na existência como que na história eu posso chegar à conclusão de uma verdade que está fora de nós no sentido de que ela aconteceu lá na eternidade quando Deus tomou a decisão de escolher pessoas é quando o evangelho chega em você e você escuta o evangelho e mediante o poder da pregação do evangelho mediante a atuação do Espírito do Espírito de Deus que atua por meio da pregação do evangelho a pregação do evangelho só faz o que faz na vida dos eleitos só gera convicção para o pecado na vida dos eleitos e uma vez que os eleitos são alcançados pela pregação do evangelho aí na história e na sua existência onde ela vive essa igreja então evidencia a fé operosa amor abnegado e firmeza da esperança e o que isso tem a nos ensinar irmãos que se talvez você não evidencia essas marcas talvez você pudesse então parar um pouquinho se você aprendeu apenas assimilar verdades doutrinárias e se essas verdades doutrinárias que versam sobre o evangelho não tem provocado nenhum efeito na sua vida talvez você pudesse repensar algumas coisas talvez você pudesse avaliar porque somente conciliar armazenar isso sem que isso tenha contorno visível é algo que não comprova a eleição é interessante isso porque quando o Pedro está escrevendo para escrevendo a sua carta ele vai falar num contexto de santificação ele vai dizer assim irmãos comprovai a vossa eleição comprove a vossa eleição não diga apenas que vocês são eleitos comprove isso por meio da vida santa aqui Paulo nem precisa pedir isso para a igreja porque essa igreja já comprova por meio da sua vida aonde ela estava inserida então ao invés de ficar no facebook brigando com as pessoas sobre essas verdades dá uma olhada para a sua própria vida dá uma avaliada puxa o freio de mão para ver se as coisas que você professa tem conexão com aquilo que você faz então o que está acontecendo aqui quando o Paulo amarra essa ideia é o seguinte primeiro o que acontece no presente comprova que vocês são eleitos mas o que aconteceu no passado quando a pregação do evangelho alcançou os resultados e então vocês foram convertidos e plena convicção foi gerada no coração de vocês prova que vocês são eleitos de Deus reconheço irmãos eu sei que vocês são eleitos de Deus porque vejam as marcas então para de se gabar de falar que você é reformado calvinista presbiteriano se você não evidencia para com isso pare com isso seja diligente faça uma avaliação e passa a aplicar isso para comprovar de fato e de verdade que aquilo que Deus decidiu na eternidade tendo você ouvido a palavra do evangelho faz sentido e tem conexão e coerência com o que você professa nesse primeiro bloco então Paulo chama atenção para essas verdades o evangelho proclamado com poder naquela igreja provocou os efeitos que comprovam a eleição daquela igreja e a coisa que somente a pregação do evangelho na vida dos eleitos de Deus vai surtir efeitos que fazem com que essas transformações ocorram e aconteçam veja comigo agora o segundo bloco dessa verdade que nós temos aqui o segundo bloco nós vemos aí do versículo 7 até o versículo de número 8 ou do versículo 6 até o versículo de número 8 diz assim o texto com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação com alegria do Espírito de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia mas também por toda a parte divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma diz a palavra do Senhor nosso Deus e nós vamos ver aqui algumas coisas que são muito importantes primeiro o seu discipulado então veja só no primeiro bloco nós destacamos a trilogia de virtudes fé amor e firmeza ou esperança aqui quais são as marcas que vão percebendo então dessa igreja que é uma igreja modelo não só para a Macedônia a região da Macedônia e da Acaia mas para outras regiões o primeiro é o seu discipulado irmãos discipulado e aqui uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte não existe discipulado dissociado da palavra de Deus é uma coisa é consequência da outra você note no texto que o texto diz assim com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra é voltando ao início ao contexto ou ao momento em que eles receberam a palavra e a palavra transformou o coração desses crentes em Tessalônica então uma vez transformados esses crentes tem um paradigma e o paradigma são os líderes que pregaram o evangelho naquele lugar e eles então imitam aqueles líderes que não só pregaram mas viveram naquele pouco tempo que ali estiveram o evangelho como tem que ser vivido a ideia é Paulo e Silas e Timóteo fazendo a junção da propagação do evangelho com um estilo de vida que comprovava que eles eram discípulos de Cristo e sendo eles discípulos de Cristo eles se tornam modelos para aqueles que escutam o evangelho e que passam consequentemente a imitá-los é porque então a palavra foi pregada naquele lugar é que então ocorre um modo de vida que comprova que aqueles cristãos são discípulos de Cristo que vivem de acordo com o modelo apresentado na palavra de Deus mas com o modelo histórico que foi apresentado por Cristo e que foi imitado pelos seus apóstolos na história ô irmãos os cristãos eles imitam eles devem imitar o exemplo o ensino o serviço a postura a fala e as obras daqueles que pregam o evangelho e que mantém a harmonia da pregação com a vida aqueles cristãos portanto que receberam a palavra além de receber a palavra eles têm um modelo concreto para seguir e eles imitam como aqueles homens imitavam o Senhor Jesus Cristo aqueles três obreiros Paulo, Silas e Timóteo e aqui eu quero dizer uma coisa que faz parte das minhas convicções bíblicas e teológicas eu não acredito irmãos prestem atenção nisso eu não acredito em maturidade cristã sem discipulado eu não acredito em crentes que vivam isoladamente fora do convívio da comunidade que não promovem a edificação simultânea e que não estão dispostos a receber a edificação por meio de outros irmãos mais maduros que tem conhecimento que tem piedade que tem temor que tem vida com Deus eu não acredito em maturidade cristã que fuja desse modelo estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo realmente eu não acredito e penso que estou amparado pelas escrituras é por isso mesmo que nós temos trabalhado com afinco com pessoas que tem disposição na IPG2 com mulheres maduras e piedosas preparando material lendo material para você ter uma ideia eu passei duas semanas lendo material confeccionados por mulheres dessa igreja mulheres maduras mulheres piedosas porque entenderam o princípio do discipulado e portanto estão formando turmas de mulheres que queiram crescer que queiram experimentar este processo de santificação de modo mais célebre que querem responder ao chamado evangelho e que estão dispostas a cumprir o chamado de Deus no seio dessa igreja irmãos ah irmãos como esses homens também os homens dessa igreja homens preciosos homens que conhecem essa doutrina homens homens que manuseiam bem a palavra de Deus poderiam também se levantar e cumprir esse ministério sublime no seio da IPG2 como essas mulheres estão dispostas a fazê-la a fazê-lo eu desafio você homem eu desafio você irmão querido que tem recebido tanto de Deus a sair do comodismo a sair da igreja virtual a sair da igreja da internet não abandonar totalmente porque tem muita coisa boa mas deixar de ser um poligrejado esse conceito o pastor Robs trouxe outro dia porque eu só conheci os desigrejados agora tem o poligrejado que fica na internet o cliente que fica flutuando ouvindo Beltrano Cicrano mas no dia a dia na igreja onde Deus colocou ele ele não realiza nada ele não é discipulador ele não é discipulado ele não quer compromisso ele não se desenvolve não quer ajudar outras pessoas a se desenvolverem os crentes de Tessalônica eram diferenciados de fato se você vive como o Senhor Jesus logo quando as pessoas imitam você automaticamente elas estarão imitando indiretamente ao Senhor Jesus se você serve de modelo pautado pela palavra de Deus acontece o que estava acontecendo aqui com efeito vos tornaste imitadores nossos Paulo, Silas e Timóteo e do Senhor porque imitar Paulo, Silas e Timóteo indiretamente era imitar o Senhor Jesus porque eles imitavam o Senhor Jesus então se você vive assim e se as pessoas olham para você e vê esse protótipo elas vão dizer aquela pessoa imita Cristo e eu quero andar como ela anda e vive você tem coragem de chamar essa responsabilidade para si e falar assim eu imito o Senhor Jesus vem comigo vem comigo porque você imitando-me você estará imitando ao Senhor Jesus Cristo segunda coisa nesse segundo bloco é a sua influência obviamente que uma igreja que imita os homens que andam com Deus e imitando os homens que andam com Deus imita o Senhor Jesus Cristo essa igreja passa a exercer uma influência irmãos que extrapola as quatro paredes onde elas estão ou onde ela está olha você o texto que diz o texto de sorte porque ela imita os apóstolos ou o apóstolo e os dois obreiros de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Caia mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma é uma igreja que não se encontra lacunas brechas para dizer está faltando isso está faltando aquilo pode se encrescer ainda mais diante daquilo que vocês já cresceram mas não tem que acrescentar mais nada porque o testemunho de vocês já diz por si só já diz por si só quando se segue um referencial um referencial que oferece subsídio para uma vida que tenha fundamento sólido na verdade cristã a tendência é que com o tempo também você se torna um referencial ora se ela imita Paulo, Silas e Timóteo e eles imitam o Senhor Jesus Cristo obviamente que essa igreja ela ia chegar e como de fato ela chegou um momento que ela serviria de modelo para outras igrejas outros cristãos não tinha a ver com programa não tinha a ver com metodologia que ela estava utilizando tinha a ver com vida é vida sabe por quê? porque método chega um tempo que ele acaba ficando ultrapassado programa igualmente mas vida não vida vai se perpetuando vida vai se passando para geração e geração e as pessoas vão dando sequência e transmitindo umas às outras como um legado como herança daquilo que elas vivenciam agora essa igreja não é um modelo ela é o modelo o artigo é um artigo definido ela não é um modelo entre muitas outras igrejas ela é o modelo tornaste-se o modelo a caia observa vocês e procura viver como vocês vivem a região da macedônia igualmente e extrapola a região da macedônia e a caia vocês foram muito além porque nós temos aí a abrangência do testemunho para todos os crentes diz o texto e como que isso foi possível irmãos como que isso foi possível alcançar o que essa igreja alcançou é porque a palavra de Deus ela ao mesmo tempo que ela estava no seio da igreja é como se ela brotasse de dentro dos crentes vejam vocês que no versículo 3 tem aí a razão a explicação do porquê que aconteceu isso porque de voz repercutiu a palavra do senhor a palavra de Deus que a permeava dirigir aqueles crentes é a mesma palavra que como que surge daquela igreja como fonte propagadora para outras regiões o que fazemos e o que realizamos e que leva nos a tornar modelo é o modo como nós lidamos a palavra de Deus e é o modo como a palavra de Deus procede de nós a partir de nós para outros lugares e outras pessoas não é a palavra de Deus sendo detida sendo armazenada no contexto onde a igreja está é a palavra de Deus circundando entre nós agindo em nós e a partir de nós tem o seu eco que vai além dessas paredes além dessas paredes é o som da palavra de Deus que vai ecoando nos ouvidos em outras partes e então não tem o que acrescentar é os efeitos maravilhosos da palavra de Deus fé amor abnegação primeiro bloco segundo bloco discipulado e influência terceiro bloco sua conversão e sua expectativa versículo de número 9 e versículo 10 diz assim pois entre eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servites o Deus vivo e verdadeiro versículo 10 e para a guardagem dos céus do seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura e eu fico pensando quando é que eu vou superar esse clima aqui que vai me consumindo veja só que no versículo de número 9 nessas duas outras marcas de algo que aconteceu na vida dessa igreja e também gera uma esperança nessa igreja que Paulo começa usando como que uma expressão genérica eu não sei bem a quem ele está se referindo quando ele diz assim pois eles mesmos eu não sei se é de modo mais geral dentro dessa abrangência do lugar mas a partir disso Paulo então vai dizendo assim do tocante a nós eles mesmos nessa expressão mais genérica eles mesmos tocante a nós ou se aos membros da igreja local proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio então parece que é geral ao mesmo tempo parece que é no meio da igreja mas o certo é que aqui Paulo vai destacar nessa primeira marca desse terceiro bloco os frutos da conversão que são colocados como instrumentos ou dentro de um contexto que ele estabelece contraste como é que eu sei que vocês se converterem de verdade como é que eu sei que houve uma mudança de rota de rumo como é que eu sei que houve uma alteração geral na vida de vocês e então ele estabelece aí esse contraste de ídolos falsos e mortos com o Deus vivo e verdadeiro os ídolos mortos e os ídolos falsos que aqueles crentes serviam antes da pregação do evangelho vocês eram escravizados vocês estavam iludidos vocês tinham a sua religiosidade mas tudo que vocês faziam faziam para um Deus morto que não pode salvar ninguém que não pode resolver a vida de ninguém que não pode apresentar solução alguma para ninguém porque Deus morto e Deus falso escraviza e não pode fazer nada por você mas quando o evangelho chegou até vocês aí sim vocês mudaram de rota vocês se converteram e saíram dessa escravidão religiosa e dessas trevas que pairavam sobre vocês e se converteram ao Deus vivo ao Deus verdadeiro mas não é apenas para falar que isso aconteceu sem que haja obras naquilo que aconteceu vocês se converteram para servir ao Deus vivo e verdadeiro não há inatividade e agora vocês têm a verdadeira razão para servir e agir como crentes na cidade onde vocês estão e aqui a gente vê três verdades primeiro quanto ao passado quanto ao passado vocês estavam escravizados iludidos oprimidos demonstrando a sua religiosidade vivendo a sua religiosidade mas escravos destes ídolos que vocês professavam fé isso é o passado de vocês quanto ao presente agora que vocês se converteram vocês servem vocês atuam vocês compreenderam e uma vez que compreenderam e foram redimidos e libertos dessa escravidão vocês foram libertos para servir o Deus vivo e Deus verdadeiro e quanto ao futuro vocês têm uma expectativa profunda que é a segunda marca para servir o Deus vivo verdadeiro e para aguardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou de entre os mortos preste atenção nisso o evangelho trata o nosso passado resolve o nosso passado de escravidão de pecado por meio da pregação do evangelho quando o filho nos liberta verdadeiramente nós nos tornamos livres e então uma vez libertos da escravidão o evangelho nos prepara para servir no presente para servir a Deus e servindo a Deus nós servimos o povo de Deus mas além disso o evangelho gera em nós uma profunda expectativa uma viva esperança em nós que é o aguardar o Senhor Jesus Cristo a esperança do cristão portanto tendo em vista que ele foi tirado desse passado de pecado de escravidão e agora ele serve é uma esperança que se fundamenta numa pessoa histórica na pessoa do Filho de Deus que se encarnou que se tornou um de nós mas se fundamenta também em eventos históricos isto é na crucificação e ressurreição do Senhor Jesus é a verdade de quem Jesus é e é a verdade daquilo que Jesus fez que gera em nós profunda expectativa do seu regresso da sua volta isso permeia a mensagem que Paulo pregou para aquela igreja e isso anima o coração daquela igreja para que ela não tire os olhos desse regresso do Senhor Jesus Cristo e aqui eu me lembro de um trecho contado por John Bunner no seu livro O Peregrino em que o cristão está indo para a cidade celestial fugindo da cidade da destruição e ele enfrentando muitos desafios às vezes desânimos e sendo assistido no meio do caminho e orientado por evangelista finalmente ele chega à cruz do Calvário e quando ele chega à cruz do Calvário com as suas roupas sujas surradas cansado com um fardo pesado quando ele chega à beira da cruz de Ambânia diz o seguinte que o fardo pesado cai das costas de cristão e de repente aparece três personagens e cada qual com uma tarefa especial de Ambânia coloca diante de nós e o primeiro personagem chega para a cristão e diz assim os teus pecados estão perdoados o segundo personagem diz assim remove aquelas roupas sujas e dão a cristão agora roupas novas e limpas o terceiro personagem vem e coloca um carimbo na testa de cristão e dá para ele um rolo que vai servir para alimentá-lo durante a caminhada diante das muitas lutas e os desafios que surgirão ele vai ler o rolo e ele será animado e consolado durante a caminhada mas o eco da cruz do primeiro personagem diz assim os teus pecados estão perdoados e então é essa verdade da compreensão de que os pecados estão perdoados em Cristo que faz então com que Paulo se dirija àqueles crentes falando que ele tem uma expectativa da volta de Cristo ele diz assim Jesus nos livra da ira vindoura nos livra por conta do que aconteceu na cruz nos livra por conta da voz do evangelho na cruz que diz os teus pecados estão perdoados e aí acontece aquilo mais ou menos como nós cantamos aqui que nós definimos na teologia em Cristo eu fui salvo da condenação do pecado estou sendo salvo da influência do pecado e por fim serei salvo da presença do pecado para a guardade dos céus o seu filho bendito e eu finalizo citando para vocês e contando para vocês algo que eu li desse livro os sons da fé de Filipe Yance Filipe Yance diz que a sua esposa não tinha feito uma viagem ainda para Londres e ele então resolveu marcar para levá-la para conhecer Londres e chegando em Londres ele tomou conhecimento que haveria uma apresentação de uma das obras mais importantes de Handel o Messias e ele então animado e com a oportunidade ímpar por ocasião do Natal quando então o coro de Westminster haveria de apresentar acompanhado de uma grande orquestra e ele então finalmente conseguiu os ingressos e ele disse que adentrou e quando começaram o coro começou a cantar e apresentar a peça a grande peça a grande obra de Handel dividida em três partes a primeira parte Belém a segunda parte a crucificação e a terceira parte a eternidade e Filipe Yance então diz o seguinte que quando terminou a terceira parte eu olhei ao redor e me fiz uma outra pergunta quando destes londrinos entenderam o significado disso quantos acreditam nele provavelmente poderiam concordar com as partes um e dois do Messias nesta terra que um dia foi cristã poucos negariam abertamente os fatos históricos da vida e da crucificação de Jesus o problema encontra-se na terceira parte estávamos sentados em um auditório moderno de tijolos revestidos com carvalho no fim do século XX e uma cultura materialista muito distante de imagens de um cordeiro sacrificado rendeu porém entendeu que a história e a civilização não são o que parecem ser auditórios culturas civilizações todos passam por ascensão e queda a história tem provado que nada do que é feito por mãos humanas dura para sempre precisamos de algo maior que a história algo fora da história precisamos do sacrifício de um cordeiro antes da fundação do mundo e que se mostrou efetivamente concretizado na história confesso que para mim não é fácil diz filipianse não é fácil acreditar em um mundo invisível um mundo além deste assim como muitas pessoas de hoje às vezes me perguntam se a realidade termina com o mundo material a nossa volta e se a vida termina com a morte se a história termina com a destruição ou exaustão solar naquela noite porém não tive essas dúvidas os fusos horários e a fadiga produziram em mim algo parecido com uma experiência extracorpórea e naquele momento a magnífica tapeçaria tecida pela música de Handel pareceu muito mais real que meu mundo cotidiano a sensação foi a de ter um vislumbre da grande amplitude da história e tudo isso centralizado no Messias que veio em missão de resgate que morreu naquela missão e que por meio da sua morte trouxe salvação ao mundo sair de lá com a fé renovada de que nós certamente reinaremos com ele para todos sempre essa igreja irmãos ela vivia o evangelho na sua história e no seu contexto mas há uma coisa que aquela igreja tinha que talvez nós estamos em déficit que era o aguardar a volta de Cristo só porque nós somos materialistas tal como filipianse se qualifica e admite era uma igreja que vivia o seu dia a dia mas aguardando o regresso de Jesus eu espero e desejo que todos nós cumpramos a nossa vocação aguardando o Cordeiro de Deus que há de vir para buscar a sua igreja e julgar vivos e mortos fique de pé vamos orar o Cordeiro